E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, eu traz um vídeo bem rápido pra vocês aqui. É o seguinte, MegaBetag é xRomaroGamer, caso vocês queiram me adicionar ainda no Xbox One ou também no Xbox 360. Beleza? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, tem algumas promoções bem bacanas, velho, aqui no Walmart aqui, sugerida pelo Sérgio, tá ligado? Tanto é que ele me avisou que o Dead Rising tá muito barato aqui, velho. Então eu vou passar pra vocês aqui essas opções aí, são quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, acho que são sete opções aí pra vocês darem uma olhada aí no Walmart. Beleza? O vídeo é bem rápido, é só pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui o Dead Rising, velho, ele está por R$ 49,90 no Walmart. E pra mim, velho, eu tava olhando aqui, pra minha região, ele está com frete grátis, velho. Então provavelmente pra sua região também possa estar com frete grátis ou um frete bem barato de R$ 4, R$ 3, R$ 5, R$ 10, algo assim. Então tá valendo muito a pena. O outro aqui da lista aqui é o jogo Forza Horizon 3, também tá no precinho bem bacana, velho. R$ 79,90, vale muito a pena, cara. Um jogão sensacional. O outro é o Record por R$ 65,90, também tá no preço bem legalzinho, velho. O Walmart aqui, eu nunca tinha comprado aqui, nunca tinha dado uma olhada profunda, mas eu já ouvi várias pessoas falando e, cara, eu tô curtindo sim. Tô curtindo, tem preço bem bacana, velho. E aqui o Call of Duty Infinite também por R$ 74,99. Pode ser uma boa opção também. E o Gears of War 4 por R$ 68,90. Tá no precinho bem bacana. Até porque, velho, muitas das vezes eu faço, eu mostro alguns vídeos aí, promoções da semana. Tipo, americanos, Gears of War, tá lá, sei lá, R$ 50, R$ 55, R$ 60. Só que, velho, lá isso cobra o frete caro pra cacete, velho. Você vai olhar o frete lá, o frete tá R$ 20, R$ 30, R$ 15, Então, aí é foda, mano, tá ligado? Então, é melhor você pagar um pouquinho mais caro aqui, R$ 68,90, e um frete grátis, tá ligado? Ou R$ 68,90, um frete de R$ 5, R$ 10. Então, leve isso em consideração. Mesmo que outros anúncios e outros sites estejam mais baratos, você tem que levar em consideração o frete. O outro é o Dean Light, Dean Light, por R$ 54,60. Caso você curta a mídia física, porque, se não me engano, na live, ele está até mais barato. Na live, nessa promoção Game Sale, ele está lá na live também digital. Se você compartilha, até melhor você comprar digital do que a mídia física. Mas, se você curte a mídia física, pode valer a pena sim. E o próximo aqui é o Xbox One Devil May Cry, por R$ 39,90, também é uma boa opção. Beleza? Então, esses são os jogos aí, galera, porque eu estou com pouco tempo também, mas, depois, eu vou ver se eu trago mais promoções aí, Caçador de Preços Baixos, para vocês. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto, valeu, é nóis e foi!